Estamos aqui com os dois prefeitos eleitos de Buritis e também de Unaí e a gente conversa com eles a partir de agora. Mais Buritis. Oferecimento. Postos Montrelato. Drogaria Nossa Senhora Aparecida. Ótica Vemos. Virtual Celulares. Asmate Proteção Veicular e Farmotec. Nós estamos aqui no Centro Especializado de Autismo e TDAH de Buritis, onde nós estamos recebendo aqui o prefeito eleito da cidade de Unaí, Tiago Martins, está vindo aqui para conhecer essa coordenação, toda essa equipe que está aqui em Buritis, nesse atendimento, para buscar ideias e levar para a cidade de Unaí. E aqui ao meu lado também o prefeito eleito da cidade de Buritis, Rufino Folador, que está recebendo o Tiago Martins aqui hoje. Bom dia, Rufino. Bom dia, Luan, e a todos os ouvintes da clube. É importante essa integração entre os municípios, né, Rufino? Com certeza, Luan. O Tiago já é de casa, foi nosso candidato a deputado. Hoje eles vem fortalecendo aí o Noroeste, juntamente com o Tiago e os demais prefeitos eleitos da região, fortalecendo e trocando experiências para avançar em todo o Noroeste. A gente conversa também com o Tiago Martins. Tiago, como é que está sendo essa experiência aí, já antes de tomar posse, já está trabalhando bastante, né? Ó, com certeza, inicialmente eu quero agradecer aqui, né, a receptividade do Rufino, Dona Nílvia, nossa vice-prefeita. E o que nós precisamos é nos fortalecer, né, todas as cidades do Noroeste, todas as lideranças do Noroeste em busca de crescimento e desenvolvimento da região. E é o que eu falo, o que é bom e está funcionando em outro município, nós temos que trazer para o nosso município. E eu quero também aproveitar a oportunidade de agradecer a acolhida aqui da equipe, né, do Centro Especializado em Autismo e TDAH, que nos apresentou essa casa que realmente vai trazer mais conforto, comodidade, atendimento, acolhimento às pessoas que precisam, né, desse serviço aqui. Então, muito bacana, sai daqui com um sonho em mente, com um papel e uma caneta, para que a gente possa levar o que tem aqui, acontecido em Buritis, lá para o município de Unaí. Aqui acompanhado contigo está também o vereador de Unaí, o professor Diego, né, e é uma demanda grande da população, né, para que esse público tenha esse atendimento. Então, o senhor está levando aqui boas ideias para a cidade de Unaí. Com certeza, até foi um convite aí do vereador eleito, já de três mandatos, professor Diego, que é da área da educação, está acompanhando também conosco aqui a Vanessa Damasceno, que também é funcionária do município de Unaí, da rede municipal de educação. Me fizeram esse convite e eu prontamente atendi, porque eu sei o quanto é necessário nós darmos um atendimento de qualidade para essas pessoas, né, que têm esses transtornos, que têm a necessidade de ter um acolhimento melhor. E lá em Unaí, nós temos a PAI, que já presta o serviço, mas precisa ser ampliado. Claro que, em parceria com o município, nós queremos dar um atendimento melhor para a nossa gente, para as nossas crianças. Tiago, muito obrigado e seja bem-vindo a Buritiço. Eu que agradeço e aqui, né, deixo aqui meu abraço carinhoso a toda a população de Unaí. Eu, toda vez que eu venho aqui, né, Rufino, sou muito bem recebido na campanha de deputado, fui muito bem votado e eu espero agora, como prefeito de Unaí, eu posso retribuir essa confiança que foi depositada em mim nas eleições aqui para deputado. Então, muito obrigado, Tiago Martins. Rufino, tem andado bastante com a Nilvia Prisco, já preparando nessa transição de governo, né, Rufino? Com certeza, eu e a minha vice-perfeita aí, estamos andando, buscando mais conhecimento, já reunimos com o Tiago, mais os outros prefeitos do Noroeste e dessa forma é que a gente vai continuar o trabalho, porque Buritiço tem que avançar como Unaí e como o Noroeste.